Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E gente, hoje eu tô aqui com Fortnite e é o desafio documento Então, vou ter que só ficar, tipo, só matar gente na água, essas coisas, então... E vai ser bem difícil, e gente, se vocês estão vendo esse vídeo, não deixaram o like, não se inscrevam no canal Fazem isso que vai dar uma ajuda, vai ajudar bastante E a segredo é assim, ó gente, eu vou postar vídeo segunda, quarta e terça Não, segunda, quarta e sexta, tá? Calma, é que eu tô com soluço Me dá soluço aqui Então, se eu tô falando ruim Vou pegar as minhas soluções E vou botar com o seguinte Eu vou postar vídeo Segunda Quarta E sexta E eu tô postando vídeo Segunda, então... E a segredo é assim, ó gente Se você... a gente pode... A gente pode, tipo... A gente pode construir e ir pra terra, só que... Só que eu não posso se encostar na terra Passando por cima dela, aí olha o tubarão Olha esse tubarão E tipo, eu posso ir pra cima da terra só de... Só de barco Então... E se eu encostar alguma vez na terra Eu... Eu perco, tá? Então... Eita, eita Eita! Ah, não tem coção na terra Pronto Volta pra água Eu tenho uma pessoa aqui Bem ruim de mira, pelo menos E tá me atirando Vem uma arma Vem uma arma Ah, tubarão, já! Sai daqui, tubarão Pronto Agora pelo menos não incomoda É claro Meu Deus Eita Ah, não Morri Esse tubarão Não Não, para de me seguir Morri Meu Deus Eu vou fugir daqui Eu vou fugir Não dá pra esse tubar... Não dá com esse tubarão me seguindo Vamos lá E gente Se vocês repararem Que eu tô falando ruim É por causa que Tô com soluço Então Peraí que eu tô com soluço E comenta aí embaixo Qual time que vocês são Embananado É o peixoto Eu só tinha Embananado Embananado é muito melhor Que o peixoto Ah, só vem sniper Pronto Só vem sniper Ó, cara Tinha uma tática E tem isso Minha fama Então Eu tô bem de coisa A gente Tô bem Vamos lá Vamos lá Não tá conseguindo Tiveram que não tem Nenhum tubarão Aqui, né Porque se tiver Ferrou Ferrou muito Tem que achar peixe Se achar peixe Já tá bom Um peixe Pelo menos É que eu tô em cima Das minhas construções Agora Então eu posso Pegar um pouco De material Aqui Ah, eu vou Tá lá no canto Eita Desculpa, desculpa Ai gente Eu tô com muito soluço É sério Pera aí Deixa eu tentar fazer uma coisa Pera aí Ó Ai velho Eu tô com muito soluço Tô com muito soluço Tá, desculpa Eita Ali, ali Aqui tem coisa Para pescar Ah, peixe Queria que viesse alguma Porque as armas Tão tipo Muito boa Ih, a correnteza Não tá pro meu lado Então a gente vai ter que Procurar peixe pra cá Vamos lá Vamos lá Gente Comenta aí embaixo Se vocês já Conseguiram comer E comenta dois Se vocês querem Que eu faça Tipo um vídeo De entrar Em partidas Duplas Aleatórias Sem skin Pra ver se o cara É humilde Ou desumilde Ou se vocês querem Que eu faça Um vídeo Tipo Comenta um Ou se vocês querem Que eu faça Um vídeo Tipo A gente Eu não posso pegar Opa Agora sim Agora sim E tem um helicóptero Ali Ou se vocês querem Que eu faça Um vídeo Tipo Só pegar A arma Tipo Só pescando Assim Não posso pegar Mais nenhuma A arma Ou só pegar A arma De chassol Cara Eu acho Que pra esse desafio Eu prefiro a tática Pra esse desafio Nossa Tô com muito luz Mandar aqui Pra cima Da minha madeira Porque eu tô sem material Nenhum É Tô com muito luz Nossa Porra Como ele me matou Meu Deus O cara me acertou Todos os tiros Velho Eu vou acabar No vídeo por aqui Falou de Tchau Out Tchau Tchau Obrigado.